Olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo vou mostrar para vocês aqui como ativar o superchat eu tava olhando aqui no meu canal a opção ainda não está ativada e eu quero ver se vai estar disponível já para eu poder ativar aí o superchat bom para quem não sabe ainda o superchat é um recurso aí que o YouTube disponibilizou alguns meses atrás já né para criadores de conteúdos que fazem lives assim o público que tá assistindo aí a live do criador de conteúdo pode fazer é doações em dinheiro aí então para você receber essas doações você tem que estar com o superchat ativado no seu canal e agora a gente vai conferir aqui se eu posso já ativar esse recurso aqui no meu canal então eu vou clicar aqui deixa eu ver o lugar exato é aqui mesmo o canal aí a gente vai em status recursos ou se você quiser você pode digitar youtube.com barra features né no seu navegador aí que também vai cair nessa tela aqui onde você pode ativar o meu recurso aqui tem vários vários outros recursos que você pode ativar também caso não estejam ativados ainda aqui eu tenho um recurso que não não tô qualificado ainda que é o patrocínio tá mas eu tenho superchat aqui que tá qualificado e a gente pode ativar pelo que eu estou vendo aqui vamos tentar ativar para ver vamos lá vou clicar em ativar aí vai aparecer um contrato aqui vamos ler tudo o contrato tá vamos lá vamos ler tudo o contrato já li beleza agora vamos lá né vou deixar aqui meu nome completo deixa eu colocar aqui meu nome Jonas Souza cargo e agora que eu coloco aqui cargo só que dá para deixar em branco endereço de e-mail tá sonage rock arroba gmail.com telefone agora coloco meu telefone ou não é mais 355 541 99135 4795 por favor não me mandem spams nome da empresa vou colocar aqui é sonage que é a marca que eu mais uso na internet beleza cargo deixa eu ver que eu vou colocar cargo aqui que eu coloco estou em dúvida que eu coloco aqui no cargo criador de conteúdo de vídeos espero que esteja certo então vamos lá declaro que li esse contrato clicar em aceito abaixo declaro que tem autoridade para vincular a entidade mencionada acima e aceito os termos de contrato então vamos lá vamos ver se deu certo superchat somente as compras dos últimos 30 dias são mostrados aqui acesse o youtube analítico para ver analíticos para ver o histórico completo todas as transmissões ao vivo você não tem superchats recentes imagina agora que o histórico vai aparecer aqui então eu acho que é isso por exemplo se eu colocar aqui transmissão ao vivo imagino eu que agora vai estar disponível esta opção recursos opcionais tal 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 é aqui ele tinha a opção para ativar o superchat agora não tem mais significa que eu acho que deu certo para comprovar mesmo teria que fazer uma live aqui tá e não é o caso agora de eu fazer uma live mas é isso aí então eu acho que deu certo sim qualquer dúvida comenta aí embaixo deixe um comentário e é isso aí espero que tenham gostado do vídeo espero que esse vídeo te ajude de alguma forma até o próximo então tchau 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 tchau